O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Uma revista digital que reúne ensaios, fotografias e reflexões críticas sobre um tema principal relacionado à cultura e arte. Esse é o novo projeto da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR, a Proec. O caderno de ensaios Tom foi lançado oficialmente em julho, mas já tem uma outra edição prevista para sair ainda nesse ano. Confira! Tudo começou com o desejo de construir um suporte para textos e reflexões sobre cultura e arte. Desejo que foi se realizando de pouco em pouco desde o ano passado, e do qual nasceu o caderno de ensaios Tom. O tema para essa primeira edição da revista digital foi uma escolha óbvia, o Festival de Inverno da UFPR. Evento promovido pela Proec em Antonina e que está completando 25 anos. Partiu da equipe os convites para alguns especialistas e algumas outras universidades que tinham interesse também em discutir o tema proposto e, a partir daí, toda a negociação para envio de textos e a revisão e o desenvolvimento do projeto gráfico da revista. Na verdade, a gente vem chamando de uma atmosfera gráfica que marca esse número especial, que seria uma atmosfera extremamente festiva, comemorativa e agregadora de diferenças. Até para entender que essa ideia de cultura e arte se dá no contexto do multiculturalismo e de uma ideia de cidadania como um direito fundamental da pessoa humana. Uma das propostas do caderno de ensaios é a de funcionar também como um projeto de extensão, já que desde o ano passado a Proec está trabalhando com bolsistas da universidade. O caderno de ensaios foi uma dessas ações em que a gente teve a oportunidade, em função do festival de inverno, contar com alguns bolsistas de artes, comunicação e design e produção cênica. Então, chamar os bolsistas para participarem do projeto era um ideal nosso, envolver os estudantes na estrutura da universidade para que eles possam entender a universidade para além da sala de aula. entender que a universidade tem uma relação muito maior do que o ensino aprendizado, mas também com as questões de extensão, as questões sociais, as questões de arte e cultura, que são produzidas tanto dentro da universidade quanto especialmente fora dela. E foram os bolsistas da Proec que tiveram oportunidade de construir esse projeto. Boa parte dos textos, fotos e projeto gráfico foi produzida por eles. E foi um processo bem interessante porque eu nunca trabalhei dessa forma. Eu nunca trabalhei num projeto tão grande e mudando muito o meu estilo que eu trabalho dentro do design. Ela é muito diferente de tudo que eu já trabalhei até hoje. Foram processos longos, tentando buscar uma certa perfeição, mas não é assim. É mais na tentativa e no erro e se descobrindo nesses erros. Eu participei do projeto da Tom enquanto eu era bolsista na cultura. Então, faz parte do projeto deles de juntar a extensão com o ambiente universitário. Então, para mim foi super bacana porque eu escrevi uma entrevista. Eu fiz uma entrevista enquanto eu estava participando da cobertura do Festival de Inverno com a Uyara Bartira, que é uma artista plástica, que participou do festival desde o começo. Então, para mim, eu acho que a experiência foi válida nesse sentido. Foi de fazer parte de um projeto da universidade, mas que provavelmente vai estar em âmbito nacional e que me deu a chance de exercitar um pouco do que a gente vê na universidade, que é a ideia da extensão, que é aliar o que a gente faz no curso com uma experiência prática. O caderno tem previsão de sair semestralmente nesse mesmo formato. Com curadoria da professora Cristiane Wozniak, coreógrafa da Testra Companhia de Dança, a segunda edição vai tratar do corpo, movimento e performance. Mas a ideia é manter essa estrutura, de que há um curador que convida pessoas para trabalhar em temas específicos, partir de dentro da universidade, olhar a universidade, olhar a relação que ela tem com a sociedade. A gente continua com a ideia de uma plataforma digital, pelo fato de ser mais acessível, dar mais visibilidade, abertura. Nesses próximos números a gente quer amadurecer o projeto, no sentido de termos, de repente, um número bilíngue e outro língue, visto que a universidade tem um processo de expansão para a América do Sul e a América Latina, lógico, um número em espanhol. E começar a amadurecer e consolidar o projeto, que vai se tornar também um projeto de extensão universitária no eixo de comunicação e cultura. Algumas obras de arte são verdadeiras viagens do tempo. É o caso da exposição A União Soviética Através da Câmara, que reúne os cliques de seis importantes fotógrafos do país, do período de 1956 até os anos 90. Sem esquecer dos grandes marcos políticos, a exposição se propõe a lançar um olhar mais íntimo sobre a vida e o cotidiano dos soviéticos. Um país que se industrializou de um dia para o outro, ofereceu saúde e educação pública para o povo, foi para o espaço e voltou. Mas também um país que provocou guerras e pobreza, acendeu e caiu. A história da URSS é desconhecida por muitos brasileiros. O professor Denison de Oliveira, da UFPR, acompanhou a gente pela exposição A União Soviética Através da Câmara, esclarecendo essa história, tão importante para entender o mundo contemporâneo. A gente pode perceber que a exposição contempla tanto aspectos da vida pública, da vida coletiva, quanto preserva também algum espaço para flashes, para imagens do interior das moradias das pessoas. Então, por exemplo, essa imagem aqui, como várias outras da exposição, revela como eram apinhados os interiores das moradias, como as pessoas se obrigavam a misturar dentro do mesmo espaço os ofícios que elas exerciam e o próprio espaço de morar. Tem várias imagens que retratam os conjuntos habitacionais construídos em sério numa base furdista de produção, que era uma forma deles tentarem vencer o desafio da carência de moradia sem conseguir. Essa imagem aqui eu achei interessante, porque ela é inteira um dos símbolos da União Soviética, que é a foice, juntamente com o martelo, simboliza o comunismo mundial, presente na bandeira da União Soviética. Tem aqui o contraste da agricultura mecanizada com a agricultura primitiva, ainda feita manualmente. Notei também que tem várias imagens de lojas, geralmente lojas sem muitas ofertas, sem muitos artigos para oferecer para o consumidor soviético, como era típico da escassez mais ou menos permanente que aquela população passava. Aqui uma imagem também que é típica do culto à personalidade, que foi tão importante, foi tão marcante na União Soviética, tanto o culto a Stalin quanto o culto a Lenin, que é as pessoas esperando para visitar o túmulo do Lenin. Aqui é outro evento coletivo, justamente, são as festas de 1º de maio, que é a celebração da pátria operária, do povo trabalhador, do Estado proletário soviético, onde está bem manifesta, bem gritantemente exposto, a força do povo trabalhador soviético, que construiu uma sociedade moderna, uma sociedade civilizada e industrial. Duas senhoras em frente à vitrine. Não vemos o que tem em frente à vitrine, mas as senhoras não parecem aptas, capacitadas a adquirir o que quer que esteja sendo anunciado ali, porque realmente não era uma sociedade de consumo, muito pelo contrário, era uma sociedade que primava para a escassez. É o mesmo tema que a gente vê nessa imagem, que é de 1967, o menino ao lado da vitrine, ele está de costas para a vitrine, ele denota uma contrariedade, uma certa tristeza, mas, obviamente, nenhum desses bens está ao alcance dele. Aqui, um tema recorrente na exposição, que foi intitulado aqui de Noite Escura, veteranos de guerra soviéticos cobertos de medalhas, vários deles devem ter lutado em talvez até mais de uma guerra, e estão aí mostrando as mazelas, as doenças, as mutilações, de que padeceram lutando pela pátria soviética. Essa imagem aqui é muito bacana, que chama-se Eu Cuspo em Maltos, uma celebração da procriação, da reposição, da proliferação de seres humanos, que era incentivada pela União Soviética, muito preocupada em repor as perdas da Segunda Guerra Mundial. Aqui é uma imagem de um parque público, várias fotos celebram o xadrez, que certamente era um dos orgulhos nacionais soviéticos, e é muito interessante ver como os esportes, as artes, a literatura, a música, a dança estão muito contempladas nessa exposição, porque certamente eram dos grandes orgulhos nacionais deles, os sucessivos êxitos que eles conseguiram lograr em várias dessas áreas. Dois ícones, dois popstars do mundo soviético e comunista, que é o Gagarin, o primeiro astronauta, e o Che Guevara. E atrás, a bandeira da União Soviética e a bandeira de Cuba. Muito provavelmente é uma forte propaganda, porque ela foi bem acertada, assim, do ponto de vista do enquadramento, celebrando a união da União Soviética com os países emergentes do terceiro mundo. No todo, eu acho que é uma exposição muito equilibrada, não é uma exposição que privilegia, por exemplo, a propaganda oficial, ou a crítica social, as duas coisas que coexistem aqui. É uma exposição que tem tanto o espaço doméstico, íntimo das pessoas, como o espaço público de celebração. Então, é uma exposição que eu reputo como bastante representativa da União Soviética, em especial porque não tem só a imagem da Rússia, né? Tem muitas imagens dos outros países associados à União Soviética, por exemplo, imagens dos países bálticos. Eu acho que os visitantes que vieram aqui conhecer a exposição vão ter, assim, uma janela para entender aquele mundo soviético extinto que vai ser muito educativo e muito revelador. A exposição à União Soviética, através da câmera, fica no Museu Oscar Niemeyer até o dia 25 de outubro. Foram várias as cantoras líricas que marcaram a época e encantaram o público em óperas e espetáculos mundo afora. No entanto, ainda hoje, esse estilo tem muito mais reconhecimento no exterior do que no Brasil. Mas isso não significa que nós não tenhamos artistas que nos representem internacionalmente, como é o caso da paraense Carmen Monarca, que atualmente faz turnês com o maestro André Ria. Hoje o Caldo de Cultura conversa com a mundialmente conhecida cantora lírica Carmen Monarca. Carmen, eu queria que você me contasse um pouquinho como você entrou no mundo da música. Nossa, eu entrei muito meio que naturalmente, porque na minha família sempre teve músicos. Então, eu comecei a estudar música com dois anos de idade e estudar canto com a minha mãe, um pouco mais tarde, com 17. E foi indo, foi natural. E desde que eu comecei, as coisas foram acontecendo rápido e eu estou aqui. Eu vi também que você toca violoncelo e piano. Você aprendeu antes a tocar ou a cantar? Sim, não, pois é. Eu estudei cello, eu estudei violino, eu estudei piano. Mas tocar, tocar mesmo, eu nunca consegui me expressar musicalmente do jeito que eu queria através de um instrumento. Foi somente com o canto que eu realmente vi que eu podia fazer música, sabe? E botar um pouquinho mais de mim, assim, para fora, através da música. Eu, na verdade, queria ser atriz e eu tenho uma paixão pela palavra. E eu acho que o canto lírico surgiu na minha vida, não porque minha mãe é cantora lírica e foi minha primeira professora, mas sim porque eu percebi que no canto lírico eu podia explorar mais a questão da palavra. Eu tinha o drama da ópera, eu podia botar o teatro dentro daquilo. Então, eu aliei os dois. A música que eu sempre estudei com o amor pelo texto, pelo drama. E você poderia comentar um pouco sobre a sua experiência de fazer turnês já há 13 anos com o André Riê? É, pois é, o tempo passa rápido, né? Eu lembro da primeira. Foi em 2003, 2002 a primeira. E é uma experiência... É uma bênção, assim, ter a oportunidade de viajar para tantos países, conhecer músicos de tantas nacionalidades diferentes, entrar em contato com culturas diferentes. E com ele é aquela coisa, o músico erudito, ele normalmente fica limitado num público, né? Ele chega a 800, 1.500, 2 mil pessoas, 3 mil. Com ele eu já cheguei a me apresentar para 30 mil pessoas, quase 40 mil pessoas. Então, assim, é uma experiência muito enriquecedora, de todas as formas. E o showbiz, que é o que ele faz, ele faz música clássica, mas numa roupagem showbiz, ela atinge as pessoas diretamente, sabe? Não tem, assim, uma pré-preparação. Ai, que movimento é aquele? Pode bater palma, não pode? Não, gostou? Bate palma. Deixa entrar no teu coração a música. Então, eu gostei muito disso e trouxe isso um pouco para o meu trabalho solo também. Legal. E você podia falar um pouco sobre a diferença entre o cenário para o canto lírico, por exemplo, aqui e lá fora, para esse tipo de música? Há várias diferenças. Há diferenças de formação, por exemplo, lá a música erudita é muito cultivada desde pequenininha. As pessoas têm aula de piano, a educação musical é mais cultivada, né? Além de ter vindo de lá. Então, aqui no Brasil, para você estudar música erudita, você tem que ir cavar mesmo aonde, que professores, tem que entrar no conservatório. Não há uma difusão disso na mídia, não há. A gente vê que são raros os casos. Então, há uma diferença de mercado. Lá tem muito mais mercado, muito mais teatros. Não somente os bambambães que fazem sucesso, como, por exemplo, Metropolitan nos Estados Unidos ou Covent Garden na Inglaterra. Mas não, toda cidade tem uma Opera House. E ativa, muito ativa. Aqui a gente tem o Municipal de São Paulo, o Municipal do Rio de Janeiro, o Guaíra também faz bastante coisa, fazia bastante na época de Neide Thomas, que já nos deixou. Mas é uma labuta diária. Eu acho assim, há mercado, há como se formar, sim. Há bons profissionais para formar pessoas, mas você tem que investir. Você tem que investir tempo e não necessariamente você vai ter o retorno financeiro disso, a curto prazo. Então, mas vale a pena, né? E aproveitando, você podia falar um pouquinho sobre o teu trabalho solo, sobre o show que você está fazendo agora, que inclusive vai ter a renda revertida para o Pequeno Príncipe? Sim, com certeza. O meu contato com o meu trabalho solo surgiu em final de 2011, depois de eu ter ficado tanto tempo fora. Foi quando eu retornei ao Brasil. Agora eu continuo fazendo turnês fora do Brasil, mas eu moro no Brasil. Quando eu estava lá, eu sentia a falta da nossa cultura. Eu sentia a falta da MPB, eu sentia a falta de outras coisas que eu ouvia, como jazz, como musical, como trilhas sonoras de filme, tão apaixonada que eu sou por cinema, por teatro. E aí eu vi no showbiz um meio para isso, uma lacuna para isso. Eu falei, eu posso mostrar, eu posso unir as coisas que eu gosto com a bagagem erudita que eu tenho. O meu caminho se uniu com o do maestro Miguel Briamonte, que sempre foi um ídolo para mim. Então a gente começou a desenvolver esse projeto, que une um pouco de tudo, e que é um pouco o que a gente vai fazer aqui no Guaíra. Tem muita coisa erudita, mas tem muita novidade também. Tem umas surpresinhas que eu não quero falar. E é isso, eu acho assim, eu estou com um septeto, são sete músicos, a gente faz uma formação bem inusitada. Tem instrumentos sinfônicos, tem percussão, tem o piano, tem sopro, enfim. E o maestro Miguel lida isso, faz essa mistura muito bem, de tocar as pessoas, sabe? A nossa música vai tocar as pessoas, com certeza. E o hospital, eu conheci ano passado, fiquei encantada com o trabalho. E eles têm esse viés da cultura e da saúde também, que são duas coisas que são deixadas de lado, né? No nosso país, infelizmente. Então eu fiz questão de manter isso adiante, a gente criou esse show e trouxe para cá. Legal. Então, muito bom show e sucesso na sua carreira. Muito obrigada. O mercado dos quadrinhos, animações e cartuns vem crescendo muito no Brasil nos últimos anos. E para mostrar que Curitiba tem um cenário bem forte dentro dessa área, a exposição Traços Curitibanos reuniu uma variedade enorme de artistas, quadrinistas e ilustradores daqui da cidade. Veja só. A união faz a força. Ao menos é o que os ilustradores de Curitiba têm mostrado nos últimos tempos. Depois de participarem de várias conferências e movimentações culturais da cidade, eles chamaram a atenção da Fundação Cultural de Curitiba, o que rendeu uma cadeira no Conselho de Cultura e a proposta de montar a exposição Traços Curitibanos. A mostra reúne os trabalhos de animadores, caricaturistas, quadrinistas, chargistas, enfim, ilustradores em geral. Para dar conta de tanta coisa, a curadoria foi feita por cinco pessoas do ramo, entre eles o Natan e o Fúvio, que ficaram responsáveis em fazer a seleção das caricaturas, cartuns e quadrinhos. A gente se dividiu, por exemplo, dentro daquilo que a pessoa era mais conhecida, certo? E daí cuidou para não repetir, assim, por exemplo, a pessoa, o artista que entrou na curadoria de quadrinhos não entrou na ilustração, né, e assim por diante. E daí a gente trabalhou, assim, com o que aconteceu ano passado e esse ano, 2014, 2015, porque foram dois anos de bastante produção, assim, sabe? No passado a gente teve a Gibicom, nós tivemos quase 30 publicações, né, que aconteceram na Gibicom e daí a gente se dividiu, no meu caso eu fiz a de quadrinhos, a gente fez uma seleção, até por causa da limitação de painéis que tem aqui no Muma, né, e nós convidamos os artistas de maior representação do ano passado, desse ano. A exposição foi um marco especialmente para os caricaturistas, porque raramente eles têm espaço para expor em lugares formais, como o Museu Municipal de Arte. Para a gente é bastante importante porque a gente está conseguindo trazer esses desenhistas que estão, são conhecidos, por exemplo, os caricaturistas, muitos trabalham em casamento, 15 anos, tudo mais, ou mesmo, eu acho que tem mais conhecidos mesmo são enxergistas do jornal, mas que ficam mais nos seus estúdios ou em festas, mas nunca tiveram oportunidade de expor em uma galeria e fazer uma exposição mesmo, né, num local como o Muma. Além de apresentar a criatividade e talento de vários dos nossos artistas, a Traços Curitibanos serve também como vitrine para trabalhos que muita gente nem sabe que foram feitos aqui na terrinha. Tem desenhos animados que passam na Cartoon Network, no Discovery Kids, que o pessoal não sabe que é feito aqui em Curitiba, certo? Então a ideia era essa, a ideia é mostrar a diversidade também de técnicas, que tem desde aquarela até, a gente trabalha pintando com café, a gente trabalha com várias técnicas, vários trabalhos, vários... A ideia é fazer esse panorama mesmo. Pelo menos 1.500 pessoas já passaram pela exposição, uma repercussão que chamou a atenção de muita gente e que já está rendendo outros frutos. E isso foi muito rápido, essa repercussão, que surpreendeu bastante tanto a gente quanto a própria fundação. E o mais legal é que, por exemplo, o Shopping, o Shopping Paladio, recentemente, ele também gostou da exposição, viu a repercussão que deu. Então essa exposição, após terminar aqui, a gente vai ter por um mês dentro do Shopping Paladio, assim, né, isso devido à repercussão que deu. A exposição se encerra no domingo com um evento que vai reunir alguns dos artistas expositores, e no qual as pessoas poderão comprar cópias dos desenhos que fizeram parte da Traços Curitibanos. Em seguida, às quatro horas, acontece a Conferência Geral de Ilustração, que vai levantar as reivindicações dos ilustradores curitibanos a serem incluídas no Plano Municipal de Cultura. Tem a questão do edital, existem editais, assim, boa parte da cultura local é movida a editais, por exemplo, teatro, cinema, música, né, eles viabilizam as apresentações, espetáculos com editais da Fundação Cultural. E os quadrinhos nunca tiveram edital, nunca tiveram um incentivo desse tipo, assim, sabe, para fazer suas publicações. As publicações sempre foram independentes, ou aconteceram através de editoras de fora de Curitiba, assim, sabe. Então, é uma coisa que a gente está reivindicando, que a gente está pedindo, né, no Plano Municipal, mas que a gente já está começando a ver esse apoio da Fundação. Tanto que, por exemplo, assim, a Fundação Cultural, ela é dividida em setores, que cada setor é uma linguagem, e a gente não tinha nosso setor. E agora, por causa dessa nossa movimentação, a gente tem o setor de ilustração, que gerencia, por exemplo, a Gibiteca de Curitiba, as exposições e tal, né. Então, já é um avanço, né, um feedback dessas nossas reivindicações. Curitiba acaba de ganhar uma nova loja de discos. É isso mesmo, em plena época de downloads e streamings, o lojista Horácio Debonis inaugura a Sonic Especiarias Sonoras, uma loja que reúne uma variedade de vinis e CDs na galeria do edifício Everest. Horácio é um apaixonado por música, e por isso mesmo queria tornar a Sonic uma loja especial. Além do acervo cheio de raridades e discos importados, a ideia era criar um ambiente agradável, para que as pessoas pudessem tomar um café, ouvir um vinil, consultar enciclopédias musicais e conversar, como se estivessem na casa de um amigo. Porque, assim, ali eu já tinha esse material de apoio, tinha alguma cadeira e tal, mas não tinha exatamente um espaço como esse, sabe, um lugar que, de repente, você pode vir e ficar com um amigo conversando. aqui, e a maior parte das lojas de discos não tem essa, um lugar onde as pessoas podem sentar e conversar e ver com amigos e tal, por uma questão física mesmo, de como é configurado, o tamanho das lojas, enfim. E, para mim, foi uma oportunidade que aqui cabia tudo isso. Eu tinha móveis, eu tinha equipamento, tinha livros, tinha praticamente tudo, e os discos, lógico, se bem que eu andei comprando e tem coisas ainda que vão entrar aí, né, mas consegui juntar isso tudo nesse espaço. Então, falei, ah, é hora de abrir uma loja de discos. Na Sonic, vinil não é sinônimo de antiguidade. Horácio aposta também em sons novos e gosta de ir além do feijão com arroz de cada gênero musical, sempre procurando raridades e artistas menos conhecidos, do jazz, do rock, blues e soul. Como lojista, as dificuldades que encontra são somente a reposição constante do material e o preço de importação, porque o público para o LP, esse já existe e continua mudando e se ampliando. O que mudou atualmente, assim, é que tem muito jovem procurando vinil. E aí eles estão começando coleção, não tem um rigor maior, às vezes, com o estado do disco, apesar que eu não tenho discos em péssimo estado ou estado ruim, assim, e eles procuram discos mais em conta por uma questão de poder econômico mesmo, né? E aí, em geral, é algo que o cara resgatou o 3 em 1, que era do pai, do irmão mais velho, da tia, sei lá, de alguém, algum aparelho que estava ali encostado e aí começa a comprar vinil e muitos começam pelo beabá do rock mesmo, que é, tipo, comprar Led Zeppelin, comprar Beatles. Além dos jovens que estão procurando cada vez mais o vinil, Horácio atende colecionadores e outros clientes antigos. Inclusive, o acervo que ele construiu vem em parte do que sobrou da sua antiga loja, a 801 discos. O restante veio das constantes trocas e negociações que acontecem nesse mundo dos colecionadores. O colecionador sempre está procurando ter a melhor edição possível do disco, né? E aí, é isso, eu ia trocando. Às vezes aparecia uma importada e o meu nacional ficava sobrando. Então, eu tinha muitos discos duplicados, até triplicados, assim, porque eu conseguia outras edições e outras edições e os discos iam ficando lá, porque eu ainda não estava vendendo, eu estava vendendo só CDs. E aí, depois, chegou um momento em que tinha um certo volume aí com essa coisa das feiras, tal. Eu falei, ah, vou vender isso daqui. E aí, comecei também a pegar discos de amigos, pequenos lotes, assim, que ou o cara não estava escutando mais, ou o cara também tinha repetido. E aí, fui pegando mais discos, mais discos, comprando, comprando para participar dessas feiras. Aumentou o volume. Segundo Horácio, o aumento na procura por LPs tem diferentes causas. Desde a nostalgia e romantismo pelas coisas antigas, até questões práticas, como a arte gráfica de maior qualidade e o ritual de pôr o bolachão para tocar. E o som, que é legal, desde que um vinil em bom estado e com um equipamento adequado, assim, é mais bacana ouvir em LP, mas não necessariamente. Eu acho que o CD também é uma coisa bacana, que tem o seu momento, tem o seu mercado, tem as pessoas que gostam disso. Para mim, acima de tudo, vem a música. O formato, eu prefiro o LP, mas não descarto o CD. E agora é isso, é mais bacana, é mais colecionável, eu acho, o LP. É uma coisa que você trata de uma maneira, sabe, desde o pegar, assim, e aí pegar a agulha, assim, eu acho que é algo que é menos automático do que um CD. O Caldo de Cultura de hoje fica por aqui. Lembrando que, para rever este e outros programas, é só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Eu te vejo na semana que vem. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto